Música Você aí de casa, sabe o que é o freestep? Pois é, eu também não. E hoje, você vai saber um pouquinho mais sobre essa nova dança. Traduzindo do inglês, freestep quer dizer passos livres. Uma dança que consiste em deslizar sobre o chão, fazendo movimento com as pernas e geralmente com as mãos, sob as batidas da música eletrônica. Em Confresa, encontramos adeptos com a dupla de Matheus e o Gabriel. O freestep é uma dança nova, cara, que surgiu aí. É uma dança, tipo, igual o hip hop, que surgiu assim, de repente, assim, que já envolveu, assim, toda a galera, assim. É mais uma dança jovem, sabe? Mas não basta talento para a dança. É preciso um visual preparado. O freestep surgiu há pouco mais de três anos, com uma evolução do Reboleixo. E como tudo o que é novo, enfrenta algumas resistências e até mesmo preconceito. Bem, já sofri vários preconceitos. Meu pai e minha mãe também, no início, não aceitavam muito. Falavam, meu filho, o que é isso? No início que eu comecei, eu dançava com calça normal mesmo, essas calças normais, tênis, assim, normal. Depois foi assim, mãe, eu vou comprar... Eu falava, meu filho não vai comprar um tênis. Eu falava, não, eu quero esse tênis aqui. Não, eu fiquei com esse jeito desse tênis, do que não vergonha, compra um social, alguma coisa assim. Aí foi, as calças tudinho, eu comprei tudo com elastano, que as calças aqui, ela estica mais, que dá mais movimento para o corpo, pode movimentar tranquilo, sem poder atrapalhar. Camiseta, gola verde, sempre. Boné, abarreta. Meu pai não aceita muito, fala que isso é coisa de malandro, não sei o quê. Mas, como toda dança, o freestep tem e traz seus exemplos de superação. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.